Chega! Pra mim chega! Eu cansei! João, você tá me ouvindo? Essas coisas desabando e você não faz nada! Olha só pra você! Você tá sem foco! Os nossos planos, João! Os nossos planos estão sem continuidade! Nós estamos sem continuidade! Para com isso! Fala alguma coisa! Fala! Estou sem diálogo! Sem diálogo? Como assim? Como assim sem diálogo? Acabou o meu texto! Não acredito! Como isso foi acontecer? Não sei! Não sou o produtor! A gente precisa fazer alguma coisa! Daqui a pouco, essa bateria vai acabar! E vai ser o nosso fim! O que você quer que eu faça? Eu não sei! Eu não sei! Mas a gente tem que fazer alguma coisa! Porque se a bateria acabar, nós estamos fora do ar! Não temos mais audiência, Ana! Como não? Ninguém mais quer assistir a gente! Tem gente nova no ar!